Hey Joe, para uma melhor experiência, use headphone Hey Joe, bora lá então Com arte da China, fazendo coisas que não queria Quem será que o destino preparou para minha vida? É difícil de viver, preconceito é o que interfere Aprendi o que vê de cima, são os verdadeiros mestres Treinar com dedicação, evitar brigas, não ser varedão A força está no coração, pegar casaco e jogar no chão Aprendo muita coisa, mas ainda tem que aprender Pois eu sei que minha própria vida vai além do que viver Furo e precisão em cada ataque Mira e foco nas minhas habilidades Seguir com força, coragem em tudo que tenho A fonte dará poder, para libertar o seu talento Aprendi Kung Fu, viajando do norte até o sul Sendo uma arma viva igual a mim, não existe nenhum O jogo não acaba até chegar no final Então faça o seu DIN com sua energia vital Fraco não levanta, tô sendo sincero O punho não te faz, faça o punho de ferro Lute com garra, levanta, aguarda Você é uma arma, não pare por nada O mundo é, é o seu espelho Então seja melhor, do que você mesmo Sou raro, não sou qualquer um Sei o verdadeiro Kung Fu O verdadeiro Kung Fu Hey Jiu Vambora lá então Tchau 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 Tchau